Faz bastante certo, Vidar, tinha que trabalhar isso. Muito bem. E aí, senhor... Essa história toda da TV, que infelizmente, por caminhos tortos, colocou... Coffey vs. O'Donny. É verdade. Isso eu digo infelizmente porque eu considero o Coffey o maior presidente da história do Grêmio. Negável isso. No entanto, o motivo pelo qual ele está querendo voltar, e também o tal projeto que nós tivemos a oportunidade de ter acesso, e infelizmente era um Ctrl-C, Ctrl-V de um site, inclusive algumas traduções nem tinham sido feitas em espanhol, porque foi simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V da tela. Ficou bastante chato isso, né? Isso me leva a crer que a melhor alternativa realmente para o Grêmio é a manutenção da atual administração, que já vem conduzindo o Grêmio de uma forma bastante competente, na minha opinião. E os títulos vão ser consequências, ou seja, eu acredito que independente de ser o Homero, o O'Donny ou o Coffey, ano que vem é um ano que o Grêmio vai ter uma virada nessa sua trajetória dos últimos anos, que foi prejudicada exatamente por algumas administrações temerárias, né? Eu torço muito para que depois da eleição, todos os grupos se unam em prol do ideal, e para haver unidade não basta os que perderam quererem participar, principalmente quem ganhou tem que querer agregar. Isso vai ser, acho que, o principal para o Grêmio poder realmente executar aquilo que está no planejamento. Essa é a frase mais importante, quem ganha realmente quer agregar e não excluir. Por isso que o Homero é o mais indicado. Nós vemos o tempo todo tentando agregar todos os movimentos. Infelizmente não conseguimos, talvez, na presidência do Grêmio, a gente consiga trazer a experiência e representatividade do doutor Fábio Coffey, a energia do presidente Paulo Odoni, para trabalhar todos juntos em favor do Grêmio. No Inter tem um movimento interessante que aconteceu, né? Porque da eleição de 2010 para cá, houve um movimento de desagregação do clube, foi uma ruptura naquela eleição, e essa ruptura foi aumentando. E agora, no momento da eleição, que querendo ou não, uma coisa que ficou complicada para o atual grupo de situação, eles falam em reunificação novamente, eles falam em reaproximação, no momento da eleição, apenas. Quando é para trabalhar junto... Não, daí no momento da eleição, agora porque a alegação é que o ano que vem vai ser um ano importante para o Inter, porque tem a inauguração da Arena, porque eu saiba todo ano é importante para o Inter, né? Não existe ano mais ou menos importante. Talvez eu possa dar uma relevância maior para o ano do centenário. Mas fora isso, todo ano é importante para o clube. Não tem porque avançar o ano que vem, porque é importante. Não, tem que estar sempre junto, porque todos os anos são importantes do clube. É, infelizmente, desculpa essa seriedade, eu torço para que continue do jeito que está. Ou seja, eu vejo uma desagregação bastante grande no nível nacional, e vejo que o Grêmio, apesar dessa batalha que vai ser essa eleição, as pessoas estão... Eu tenho acompanhado as mídias sociais, as pessoas estão começando a tomar consciência de que é importante discutir o projeto. Principalmente, eu sei que nós, dentro do Grêmio Novo, nós já decidimos que não vai ser tolerada, desvios, ataques pessoais, isso não agrega nada para o Grêmio. Nós vamos discutir projetos, vamos mostrar que o nosso é melhor, e realmente os resultados estão aí, ou seja, todo um trabalho que foi feito. A história da Arena é uma história muito antiga, nós temos... Ela vem lá de 2002, quando houve a Copa do Japão e da Coreia. Naquela época, eu lembro que nos fascinou os estádios, e principalmente os painéis eletrônicos, os placares que vinham na época. E nós começamos sonhando, primeiramente, em ter um... Primeiramente, em ter um painel daqueles no Olímpico. E isso, o sonho foi aumentando, aumentando, afinal, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E surgiu a ideia, né, na época da Arena. Muito obrigado pela presença de todos, Adalberto Aquino, Marcos Marino, Eduardo Lima Silva, Eduardo Magrissa também, e a presença do Evandro, aqui do Grêmio Novo, conosco. Mais uma vez, parabéns, Sangebim, Zizi Posse na trilha sonora, Batatinha, um abraço, obrigado, Luizzi. 16 graus, 9 décimos, a gente volta segunda-feira, às 8 horas. O Nilton Fernanda é quem chega agora. Tchau. E na Ana Morena, me aliviarou.